Eu Quero Passar o Final de Semana Contigo Eu Quero Passar o Final de Semana Contigo Faz Tanto Tempo Que Não Tenho Tempo De Ficar Perto De Ti Nossos Momentos Foram Tão Lindos Que Ainda Não Esqueci É Que Meu Tempo É Tão Curto Meu Bem Não Vá Pensar Que Eu Tenho Outro Alguém Estou Sentindo Que Você Me Chama Espere Que Eu Vou No Final de Semana Espere Que Eu Vou No Final de Semana Eu Quero Passar o Final de Semana Contigo Eu Quero Passar o Final de Semana Contigo Eu Quero Passar o Final de Semana Contigo Eu Quero Entregar Esse Amor Que Guardei Dentro De Mim Pra Você E Quero Contar O Quero Passar o Quanto Chorei Com Vontade De Te Ver É Que Meu Tempo É Tão Curto Meu Bem Não Vá Pensar Que Eu Tenho Outro Alguém Estou Sentindo Que Você Me Chama Espere Que Eu Vou No Final de Semana Espere Que Eu Vou No Final de Semana Eu Quero Passar O Final de Semana Contigo 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 Essa é mais uma noite que você me deixa Me esperando sem saber onde você está Já deitei e levantei, não sei quantas vezes As horas parecem meses, a noite parece um ano Estou só em nosso quarto, em frente ao espelho Abraçando nossos travesseiros Meu amor, estou chorando Olho, nossa cama arrumada Já é alta madrugada E você ainda não chegou Sofro ao lembrar que no passado Você ficava ao meu lado Tanto que recebendo amor Ah meu amor, se você soubesse como são tristes as noites sem você aqui Você jamais me deixaria só Cada gota desse pranto que cai do meu rosto É como se fosse um pedaço tirado de mim Só não consigo entender por que me quero tanto Até parece que esse pranto aumenta mais o meu amor Você passa noites e noites distante de mim Mas quando você chega aqui Correndo pros seus braços morro Olho, nossa cama arrumada Já é alta madrugada E você ainda não chegou Sofro ao lembrar que no passado Você ficava ao meu lado Tanto que recebendo amor Tanto que recebendo amor Toda vez que eu te vejo Meu coração Explode de desejo E de paixão Ainda vou achar um jeito De te falar O que mais quero na vida É estar contigo pra te amar O que mais quero na vida É estar contigo pra te amar Todas as noites Venho comigo ao meu lado Me dando amor De um jeito apaixonado Vem me fazer um escravo Vem me fazer um escravo do teu amor Me aquece com teu calor E é tudo que eu sempre quis Tô te esperando Vem logo me abraçar Pois viver sem você Pois viver sem você Não dá Vem me fazer feliz Toda vez que eu te vejo Meu coração Explode de desejo E de paixão E de paixão Ainda vou achar um jeito De te falar O que mais quero na vida É estar contigo pra te amar O que mais quero na vida É estar contigo pra te amar Todas as noites Venho contigo ao meu lado Me dando amor De um jeito apaixonado Vem me fazer um escravo do teu amor Me aquece com teu calor E é tudo que eu sempre quis Estou esperando Vem logo me abraçar Pois viver sem você Não dá Vem me fazer feliz Toda vez que eu te vejo Meu coração Explode de desejo E de paixão Ainda vou achar um jeito De te falar O que mais quero na vida É estar contigo pra te amar O que mais quero na vida É estar contigo pra te amar Mas toda vez que eu te vejo Meu coração Explode de desejo E de paixão Ainda vou achar um jeito De te falar O que mais quero na vida É estar contigo pra te amar O que mais quero na vida É estar contigo pra te amar Toda vez que eu te vejo Meu coração Explode de desejo E de paixão Estou amando E não é de brincadeira Se eu não me casar contigo Para mim é um castigo Vou sofrer a vida inteira Estou amando E não é de brincadeira Se eu não me casar contigo Para mim é um castigo Vou sofrer a vida inteira Por muitas vezes Já beijei Tantas bocas diferentes Nenhuma delas Teve o gosto Que tem o seu beijo quente E depois de eu ter dado Tantos beijos Em outras bocas Descobri que em você Existe uma chama louca Você chegou de mansinho Invadiu meu coração Me deu um beijo tão forte Que aumentou minha pressão Não vou mais deixar você Vou ficar sempre ao seu lado Você é o meu prazer E também o meu pecado Estou amando E não é de brincadeira Se eu não me casar contigo Para mim é um castigo Vou sofrer a vida inteira Por muitas vezes Já beijei Tantas bocas diferentes Nenhuma delas Teve o gosto Que tem o seu beijo quente E depois de eu ter dado Tantos beijos Em outras bocas Descobri que em você Existe uma chama louca Você chegou de mansinho Invadiu meu coração Me deu um beijo tão forte Que aumentou minha pressão Não vou mais deixar você Vou ficar sempre ao seu lado Você é o meu prazer E também o meu pecado Estou amando E não é de brincadeira Se eu não me casar contigo Para mim é um castigo Vou sofrer a vida inteira Estou amando E não é de brincadeira Se eu não me casar contigo Para mim é um castigo Vou sofrer a vida inteira Estou amando E não é de brincadeira E não é de brincadeira Estava tão bela Tua beleza Tua beleza era pura Tua beleza era pura Tinha um olhar tão singelo No sonho eu te acariciava E em meus braços deitavas Eu aumentava as carícias Cada vez mais tu gostavas De repente eu acordei E procurei, não achei Olhei para todos os lados Ah, como te desejei Será que na vida real O teu amor eu vou ter Do mesmo jeito no sonho Te amando e me dando prazer Esta noite eu sonhei contigo E tu estavas tão bela Tua beleza era pura Tinha um olhar tão singelo No sonho eu te acariciava E em meus braços deitavas Eu aumentava as carícias Cada vez mais tu gostavas De repente eu acordei E procurei, não achei Olhei para todos os lados Ah, como te desejei Será que na vida real O teu amor eu vou ter Do mesmo jeito no sonho Te amando e me dando prazer Oh, 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 oh Vai, saudade, matadeira E traz o meu amor pra mim Vai, saudade, mensageira E diz que estou esperando aqui Faz tanto tempo que o meu amor se foi Para tão distante Deixou em mim, gravado em meu peito Essa grande saudade Me prometeu que logo voltava E ainda não voltou Eu vou mandar essa saudade Buscar o meu amor Vai, saudade, matadeira Que traz o meu amor pra mim Vai, saudade, mensageira E diz que estou esperando aqui Faz tanto tempo que o meu amor se foi Para tão distante Deixou em mim Gravado em mim, gravado em meu peito Essa grande saudade Me prometeu que logo voltava E ainda não voltou Eu vou mandar essa saudade Buscar o meu amor Vai, saudade, matadeira Vai, saudade, matadeira Vai, saudade, matadeira E traz o meu amor pra mim Vai, saudade, mensageira Vai, saudade, matadeira Vai, saudade, matadeira Vai, saudade, matadeira E traz o meu amor pra mim Ei, menina Menina Vem matar esse desejo Fica 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 Comigo E me afogado com teus beijos Não adianta você se negar Meu coração deseja você Vem amor, pague o desejo do meu coração Jogue seu corpo aqui em minhas mãos Que lhe parei delirar o prazer Vem amor, pague o desejo do meu coração Jogue seu corpo aqui em minhas mãos Que lhe parei delirar o prazer Menina Ei Menina Vem matar esse desejo Fica Comigo E me afogado com teus beijos Ei Menina Vem matar esse desejo Vem matar esse desejo Fica Comigo Que me afogado com teus beijos Não adianta você se negar Meu coração deseja você Vem amor, pague o desejo do meu coração Jogue seu corpo aqui em minhas mãos Que lhe parei delirar o prazer Menina Vem amor, pague o desejo do meu coração Vem amor, pague o desejo do meu coração Vem amor, pague o desejo do meu coração Jogue seu corpo aqui em minhas mãos Que lhe parei delirar o prazer Menina Ei Menina Menina Vem matar esse desejo Fica Fica Comigo 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 E me afogado com teus beijos Ei Menina Vem matar esse desejo Fica Comigo E me afogado com teus beijos Meu amor, pague o desejo do meu coração Meu amor, pague aqui Não me faça chorar mais uma vez Por favor, não se vá Pois distante de você não viverei Minhas noites sem você São vazias, tudo aqui é sofrimento Eu preciso de você pra ser feliz Preciso de você, preciso de você Eu preciso de você perto de mim Preciso de você pra sempre Meu coração sofreu quando você se foi E muito eu chorei quando você partiu E agora que você está de novo aqui Eu volto a ser feliz Bem mais feliz Meu amor, pague aqui Não me faça chorar mais uma vez Por favor, não se vá Por favor, não se vá Pois distante de você não viverei Minhas noites sem você São vazias São vazias, tudo aqui é sofrimento Eu preciso de você pra ser feliz Preciso de você Preciso de você Preciso de você Eu preciso de você perto de mim Preciso de você pra sempre Eu preciso de você Eu preciso de você pra sempre Eu preciso de você pra ser feliz Preciso de você Preciso de você Preciso de você Eu preciso de você perto de mim Preciso de você Preciso de você Preciso de você Preciso de você Se você quer voltar Nem pense nisso Porque em minha casa Você não vai entrar Você brincou demais Com quem não devia Se você ontem sorria Hoje é dia De você chorar Você nunca mais Entrará nessa casa Porque Porque Seu lugar Já não é Junto a mim Lhe entreguei Todo o amor Que eu tinha no peito E você riu de mim De um jeito Que jamais Poderei esquecer Chorei Quando vi Que você ia embora Mas hoje Chegou sua hora Quem vai chorar É você Se você Se você quer voltar Nem pense nisso Porque em minha casa Você não vai entrar Você brincou demais Com quem não devia Se você Se você ontem Sorria Se você ontem Hoje é dia De você chorar Você Nunca mais Entrará Nessa casa Porque Seu lugar Já não é Junto a mim Lhe entreguei Lhe entreguei Todo o amor Que eu tinha no peito E você Riu de mim De um jeito Que jamais Poderei Esquecer Chorei Quando vi Que você Ia embora Mas hoje Chegou sua hora Quem vai chorar É você Que motivo Tem você Pra ir chegando E dizendo Que já Não me quer Que motivo Tem você Para dizer Que não dá Mais Para comigo Viver Se eu Sempre Me entreguei Aos seus carinhos E seus lábios Sensuais Se cada vez Que nos amamos Nos sentimos Como se fôssemos Animais Que motivo Tem você Pra me acusar De roubar De roubar A sua paz Se você Quer me acusar De alguma coisa Me acuse De amar Demais Motivo Motivo Tenho eu Motivo Pra não aceitar O seu adeus O seu adeus Sabe amor Você é o motivo Do meu viver Eu só queria saber Que motivo Tem você Que motivo Tem você Pra ir chegando E dizendo Que já Não me quer Que motivo Tem você Para dizer Que não dá mais Para comigo viver Se eu Se eu Sempre me entreguei Aos seus carinhos E seus lábios Sensuais Se cada vez Que nos amamos Nos sentimos Como se fôssemos Animais Que motivo Tem você Pra me acusar E roubar A sua paz Se você Se você Quer me acusar De alguma coisa Me acuse De amar Demais Motivo Motivo Tenho eu Motivo Pra não aceitar O seu adeus Sabe amor Você é o motivo Do meu viver Eu só queria saber Que motivo Tem você Não te deixo nunca Te abandono não Você traz a paz Pro meu coração Você é ternura Você é saudade Você é sinônimo De felicidade Em suas areias Gosto de pisar Com as suas águas Vivo a me banhar Você para mim É lazer total É minha cidade É o meu Natal E quando eu estou distante A vontade é de voltar Voltar pra minha cidade Natal é o meu lugar Onde a noite Voa o castelão Ver um bom futebol E de dia mergulho Nas águas Da noiva do sol É isso aí É isso aí bicho O Rio Grande do Norte É assim É cheio de cidades bonitas Além de Natal Tem Mossoró Turras Novas Tem Assum Tem Macau Que é a terra do sal E tem Nova Cruz Que é a cidade Em que eu nasci Além de tudo isso Tem mar Tem praias Tem mulheres maravilhosas E tem eu E quando eu estou distante A vontade é de voltar Voltar pra minha cidade Natal é o meu lugar Onde a noite Voa o castelão Ver um bom futebol E de dia mergulho Nas águas Da noiva do sol Onde a noite Voa o castelão Ver um bom futebol E de dia mergulho E de dia mergulho Nas águas Da noiva do sol De vida do sol Sneha Ou Onde 目